Aprendi a dar valor na firmeza e no amor Aprendendo a sorrir mesmo que não haja nada Aprendendo a viver o agora no relógio Pra ver acontecer se transformar O ódio é muito amor, é muito amor É muito amor, é muito amor É muito amor, é muito amor Tem que aprender com a dor É muito amor, é muito amor É muito amor, é muito amor É muito amor, é muito amor Todo sol e cachoeira, a natureza é um esplendor Nos olhos do índio, no sorriso da criança Numa flor de uma planta É na simplicidade, o amor se multiplica Ele se reconhece Chegando no sapato, na humilde acontece É só o amor, é só o amor É só o amor, é só o amor É só o amor, é só o amor Tem que aprender com a dor É só o amor, é só o amor É só o amor, é só o amor É só o amor, é só o amor Todo sol e cachoeira A natureza é um esplêndo Muito amor Pare de andar em circo Aprenda com seus erros Errar não é vergonha Vergonha é estagnar Pare de andar em circo Aprenda com seus erros Errar não é vergonha Vergonha é estagnar É muito amor, é muito amor É muito amor, é muito amor Tem que aprender com a dor É só o amor, é só o amor É só o amor, é só o amor É só o amor, é só o amor Todo sol e cachoeira A natureza é um esplêndo